E o pessoal da banda dança junto aqui, né? Tá todo mundo já empolgado com essa sexta-feira aí. É o esquenta do fim de semana, 23 de março de 2018. Bom dia, gente! Tudo bem aí? Como é que são as coisas aí do outro lado? Como é que tá a situação aí na Zona Leste? Tá vendo que tem banda hoje aqui, ó. Quem assistiu o nosso boletim em tempo já sabe que eu já avisei que vai ter banda hoje aqui. É Pé de Serra, fiquem ligados. E vocês que estão aí do outro lado? Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste. Alô, Zona Norte! Ei, ei, região metropolitana! Tá tudo bem aí, Anduba? Careiro, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Égua. Alguém lembra de algum município aí pra mandar beijo? Alguém quer mandar? Não. Pau e Ni! Pau e Ni! Lábrea, Boca do Acre, São Gabriel da Cachoeira, Maraã. Alô, gente! Nem sei se estão recebendo o sinal lá, mas um beijo pra todo mundo depois na hora do Instagram. Porque pode até não ter sinal de TV, mas sinal de internet tem. Sempre dá um jeitinho de ter. Olha só, deixa eu mandar um beijo pra... pro Murilo. Cadê a foto do Murilo? Tá aí? Menino, tá diferente a minha imagem ali, né? Tá uma coisa assim meio... O que que tá acontecendo mesmo? É, o bebezinho, olha, tá diferente ali, gente. Meu rosto parece que tá assim com a base, assim, que tá subindo tudo. Cadê o Murilo? Murilo! Murilo! Murilo, que neste momento está com a estada dele lá na Anabraga. Está hospedado lá na Anabraga. Acabou de chegar no mundo, chegou dessa viagem, tá? Acabou de embarcar aqui nesse mundo, Murilo. Murilo, seja bem-vindo. Vale a pena essa vida. Tem um único negocinho aí no meio do que a gente ignora tudo que pode ter saúde. Um beijo pra Alexandre, que é o tiozão que tá babando o Murilo. E um beijo também pra Adreina. Tomara que eu tenha falado certo esse nome, viu, Alexandre? A Adreina, um grande beijo. Parabéns pelo filhote. Que ele seja, que vocês sejam muito felizes. Que ele seja doutor, que ele seja jornalista, que ele seja advogado. Que ele seja o que ele quiser, o que ele desejar. Mas que ele seja, principalmente, muito feliz. Um grande beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Cadê o nosso jornal? O jornal tá... Jornal tá... Eu quero ver, vem comigo. Vem comigo, que eu vou devagarzinho. Eu vou devagarzinho, eu vou pegar... Porque o nosso palco tá arrumado. Eu tô onde? Eu tô aqui na 2. O nosso palco... Hoje eu sou perdida normalmente, né, Cris? Imagina agora. Amei? Mentira! Meixa a piama. Atenção, gente. Meixa a piama. Não! Não! Sim! É ou não é, afinal? Meu Deus do céu! Não posso assim. Meixa a piama, que já é... Mãe de quatro, meninas. Que tá... Joada hoje. Acordou... Acordou enjoada hoje. Com chaqueca, né, Cê? Pessoal, olha, vamos lá. Tão dizendo que são gêmeos agora, Carlius. São seis! Aplausos! Aplausos! Vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Olha só aqui, gente. Que preocupação, viu? Olha aqui, a gente tá vendo aqui que a prefeitura vai investir sete milhões contra o sarampo. Nós já temos mais de trinta suspeitas de casos de sarampo. Essa doença é infectocontagiosa que pode matar. É importante que se diga. Então, atenção adultos que não sabem cadê a carteirinha de vacinação, não sabem se foram, quanto tempo que foram vacinados. É importante destacar que tem vacina que tem prazo de validade. Então, é importante tomar uma outra dose. Principalmente as vacinas de antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as vacinas já têm aí toda uma tecnologia na produção e já vem com todo um aparato tecnológico e tudo. E é tecnologia mesmo, viu? Tô falando de vacinação com tecnologia. Então, os adultos aí, procurem, já que você não tem certeza se já foi vacinado ou se não foi. Fiquem atentos, viu? É importante a gente trazer aqui, olha, Nosso jornal em tempo tá todos os dias por 50 centavos apenas e traz todas as informações que você precisa pra poder ficar muito bem informado. Um dos destaques do nosso jornal é esse aqui, ó. Aluno aponta arma para professor e fotografa. Fez a... Fez aquela do sobrabinho, vou apontar arma ali pro meu professor, né? Não quero estudar, fico chateado com o professor que não tem nada a ver com isso. Publicou no Facebook e depois começou a pedir pro pessoal não compartilhar mais, né? E aí, se arrependeu e tudo e tá aí esse destaque também no nosso jornal. Lembrando que todas as notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, você acompanha no nosso jornal, que tem também a nossa plataforma digital. Você também pode acompanhar todas as notícias do nosso jornal em tempo, lá no nosso portal em tempo, www.entempo.com.br. Você fica muito bem informado com as notícias da internet. E nesse momento, quem é que tá lá no portal? Quem trouxe o nosso minuto? Mara Magalhães vai trazer os destaques do que foi notícia na internet, no Brasil e no mundo também, claro, aqui no nosso Amazonas. Mara, diz aí pra gente o que você traz pra gente, o que você conta pra gente. Bom dia pra você que nos acompanha de casa e pelas redes sociais. Começamos com uma ótima notícia. Manaus está entre as quatro melhores cidades do Brasil, com o melhor desenvolvimento da qualidade de vida no último ano. O levantamento foi feito em 231 cidades do mundo, levou em consideração 39 critérios. A capital amazonense teve um crescimento de 2,9% nos padrões dos quesitos apurados. E a partir do dia 27 deste mês, as tradicionais feiras de pescado de Manaus, que acontecem durante toda a Semana Santa, estarão em quatro pontos da cidade. Serão 70 toneladas de peixes. A novidade deste ano é a criação de uma feira, que permanecerá fixa após a Semana Santa, ainda sem local definido. E o município de Iranduba, no interior do Amazonas, recebeu do governo federal o recurso de 1 milhão de reais para a saúde pública, Com o dinheiro, o Poder Municipal deve comprar cinco ambulâncias para cinco comunidades rurais da região. Se você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais, pelo arroba em tempo oficial. Por hoje é só e até semana que vem. Muito obrigada, Mara Magalhães, que traz as notícias para a gente da internet, traz as notícias para a gente do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques do nosso programa da comunidade? Fiquem ligados que a gente já começa com a nossa ronda policial. Homem é morto a terçadadas no conjunto dos industriários, na zona leste, a suspeita é de crime passional. Parece que ele estava namorando ao mesmo tempo duas primas e os maridos delas se ofenderam e foram lá acabar com a vida desse rapaz. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos para a zona norte da cidade, onde um jovem de 18 anos é executado com 10 tiros de escopeta e pistola calibre .40. De acordo com a polícia, a morte pode ter ligação com o que, gente? Só tem uma chance para acertar o tráfico de drogas, infelizmente, porque é assim que o tráfico de drogas trata quem está nessa vida bandida. A gente vai para o mutirão. Lá no mutirão, dois homens são presos e o menor apreendido depois de denúncias anônimas da ROCAM. Eles estavam na frente de uma igreja e supostamente estavam cometendo assalto. Com os três, foram encontradas algumas munições, pistolas, duas pistolas, além de celulares, celular e dinheiro. Uma cotinha em dinheiro. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você ressaltando a importância da denúncia anônima que essas prisões e apreensão foram realizadas em decorrência de denúncias anônimas, o que é muito importante para a população. Vamos falar da greve dos professores hoje no nosso programa da comunidade. Ela continua e por tempo indeterminado. Uma carreada está acontecendo na manhã de hoje para chamar a atenção do governo. Estão pleiteando um reajuste de 35%. O governo ofereceu oito. E não foi aceito. Enquanto isso, estoura nas mídias sociais aí mais um vídeo de alunos que estão na escola fazendo lá brincadeiras, né? Sem estar dentro das salas de aula, porque apesar da greve, os alunos não estão sendo liberados. E a gente traz aí, nesse dia, uma movimentação numa escola, num colégio militar de Petrópolis. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado. Hoje tem denúncia da comunidade? Tem! Hoje a denúncia da comunidade vem lá do Grande Vitória, zona leste de Manaus. Os moradores sofrem com a falta de infraestrutura. Mais uma vez, é destaque de comunidade aqui no nosso programa. E olha só que... O que é isso aí? É uma rua? Isso é uma rua? O que é isso? Uma picada que jogaram ali um pouco de asfalto? Pode dizer que é rua? Não se sabe. Eu sei que quando chove, a situação fica precária e fica pior ainda. Hoje a gente vai trazer o quê? Não tem só notícia triste no nosso programa. Ainda bem, meu Deus. Hoje é sexta. Hoje é sexta. O pessoal já está aqui com o Pet. É, mas calma que não é vocês ainda que eu vou anunciar não, viu? São vocês não. Hoje a gente tem o nosso quadro na minha casa agora. O bairro escolhido foi o São Lázaro, zona sul da capital. O Emerson Santos já está despontando por aí. Fiquem ligados vocês que estão na zona sul da cidade, porque o Emerson está lá no São Lázaro. Daqui a pouco a gente vai dizer qual é a frase e qual é a resposta que você vai ter que dizer para poder ganhar prêmios do Emerson, tá? Fim de semana. Está aí, né? E sabe o que a gente tem? A gente tem um esquenta aqui no nosso programa da comunidade. Agora é com vocês, viu? A banda Trio do Vale vai trazer muito pé de serra. Agora é para dançar. Para dançar aqui é com vocês. Agora é para dançar. Trio do Vale. Daqui a pouco eles vão esquentar aqui. Trouxeram dois acordeões. Né? Acordeões. Acordeão. Dois. Não são saxofones, gente, tá? Por favor. Eu tive que contar a história aqui para ele. Você que acompanha o programa sabe que tem uma história. Eu curtei desse negócio. Cristiano Loureiro sabe, né? E está aqui as duas sanfonas aqui. E depois alguém já me explicou qual é a diferença de sanfona para acordeão. Eu vou perguntar de novo hoje para vocês me explicarem. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai conferir música. Tem o quadro da minha casa agora. Tem prêmios. Tem tudo isso. Para você que está acompanhando a gente. O Agora desta sexta já começou. E eu estava agora há pouco falando sobre a tecnologia nas vacinas. A gente segue falando sobre tecnologia e fala para você que um projeto quer levar tecnologia às escolas municipais e beneficiar 60 mil alunos aqui na capital. Que coisa boa, né? Isso aí faz parte também dessa conta aí que a Mara Magalhães trouxe, dizendo que o Manaus, né? Que Manaus está sendo uma das melhores cidades aí. O Amazonas está tendo uma melhora muito grande nessa visão de cidade boa para se viver. E a tecnologia faz parte disso também. Vamos ver a reportagem. Aula digital. Notebooks, tablets. Essa maleta, admirada por pais e alunos, vai facilitar o acesso à educação de qualidade para as pessoas em risco de vulnerabilidade social. Aqui tem roteador, tela de projeção e projetor. A filha da Rafaela ficou feliz com a chegada da tecnologia na escola dela. É muito importante, né? Que a gente ficou até surpresa que está aqui na escola, mas muito bom. A pequena Júlia cursa o primeiro período nesta escola. Aqui os alunos vão aprender desde cedo como lidar com as novidades. Para mim eu acho bom, porque ela já é bem interessada, ela gosta de conhecer coisas novas. Os equipamentos vão possibilitar que crianças e adolescentes possam ter acesso à tecnologia, que também são essenciais no mercado de trabalho. É fundamental, primeiro, que a gente aproxime a tecnologia na hora do aprendizado, na hora do ensino, não só das crianças ricas, mas também aproxima das crianças mais simples. A aula digital vai ser levada a 210 escolas municipais aqui na capital. E aí a gente não pode deixar de referir a preocupação que os pais têm que ter com esse acesso à tecnologia. Porque a tecnologia, se o pai não tiver um controle muito grande no conscientizar a criança, isso tem que ser desde cedo, de que ela tem que usar essa tecnologia para o bem dela, ela obviamente vai ter muitos prejuízos. A gente sabe que hoje em dia as redes sociais estão aí para quê? Para tirar a atenção dos estudantes e dos adultos também, viu? Minha atenção, por exemplo, que às vezes fico lá vendo um filme e estou com o celular na mão, olhando a rede social, e isso é um problema. A gente precisa viver cada minuto da nossa vida de forma completa, de forma cheia. Então, cada minuto é preciosíssimo. Então, separa o minuto para olhar a rede social, separa o minuto para ver o filme com o marido, separa o minuto para se alimentar e se concentrar na comida, e isso é extremamente importante. Então, apesar dessa tecnologia que invade aí o nosso século XXI, de todas essas possibilidades, a gente precisa entender que a vida continua na natureza, que a vida continua com as pessoas, e que a vida continua acima de qualquer coisa ali nesse convívio, nesse trato diário com as pessoas. Então, a tecnologia tem que ser um aporte, tem que ser ali um aliado à educação. E aí, eu me lembro que eu estava conversando com meu pai, e meu pai estava dizendo que a internet é uma enciclopédia. É, pai, é muito mais do que isso. Porque a enciclopédia, quando a gente comprava antigamente, lembra da Barça? Delta Júnior, que era louca para ter uma Barça em casa? Ela é limitada naqueles volumes. E a internet não. A internet é inesgotável. Então, a gente precisa ter muita consciência com relação a isso. 11 horas e 17 minutos, a gente sai da situação de tecnologia e internet, e volta a falar de saúde. Os casos de viroses estão cada vez mais comuns e devem continuar assim até o fim da estação chuvosa. Mas aí eu pergunto para você que está aí do outro lado. Quando é necessário procurar o serviço de emergência? Quando você precisa ir até o pronto-socorro? É o que a gente mostra agora na reportagem de Marquilze Pereira e Valfran Leão. Três pessoas da família da dona auxiliadora precisaram de atendimento médico nesse começo de ano. Esses dias agora, né, está tendo muito caso de problema na vista, nos olhos, e também problema alérgico, muita gripe, problema de garganta. Na sua casa, alguém adoeceu? Uhum. Quem? Eu, a minha filha e o bebê agora. Todos vieram parar na emergência. Os casos têm sido frequentes nos serviços de pronto-atendimento. No SPA do Galileia, na Cidade Nova, Zona Norte, o diretor da unidade precisou reforçar as equipes de emergência. Nós estamos preparados com contingente de gente, com contingente, com medicação e o suporte avançado na unidade média complexidade. Nos meses de janeiro e fevereiro, a Secretaria de Saúde registrou mais de 1.500 casos de viroses respiratórias e gastrointestinais comuns nessa época do ano. As viroses são diferentes, segundo este médico. Em qualquer época do ano, qualquer virose pode acontecer. Virose, a gente acaba associando ao quadro respiratório. Mas, na verdade, virose significa infecção viral. E a infecção viral pode acontecer em qualquer parte do organismo. É lógico que é mais comum, principalmente no verão, você ter as viroses gastrointestinais, que causam aquelas diarreias agudas, e você ter no inverno as viroses respiratórias. A procura por atendimento no setor de emergência deste hospital particular também tem sido frequente. Mas quando procurar a emergência? Os médicos recomendam ir em busca de tratamento só em casos mais preocupantes. A emergência deve ser procurada em pacientes com febre muito alta, com quadro de desidratação, de espinéia, que é a falta de ar. Quando você está bem e você sabe que é uma gripe, primeiro tentar repouso, líquidos. No pronto-socorro da criança, na zona sul de Manaus, 208 meninos e meninas tiveram diagnóstico de virose confirmado neste mês de março. Para desafogar as unidades, a rede pública de saúde tem vacinado contra a influenza. Até 26 de maio, 366 mil pessoas devem ser imunizadas. Para vocês que estão aí do outro lado, gente, a gente sabe que isso aqui, eu vou falar uma coisa muito seriamente, o serviço de saúde é muito complicado, porque às vezes a mãe está com o filho doente em casa, não está com aquela situação de passando mal, desfalecendo nem nada, e ela quer marcar uma consulta e não consegue marcar. E isso faz com que a mãe acabe levando o filho para o pronto-socorro o tempo todo, porque é onde ele recebe aqueles medicamentos e já vê a melhora do seu filho ali imediatamente. Só que o pronto-socorro é um local extremamente contaminado. Então quem tem filho pequeno em casa, quem tem bebê, criança, quando leva para o pronto-socorro por causa de uma gripe, por causa de uma diarreia, que não é um caso de ainda levar ao pronto-socorro, os médicos ficam muito preocupados, então os pais acabam colocando os filhos, submetendo os filhos a um risco. Então é muito melhor você tentar realmente conseguir a consulta, você conseguir a consulta e não levar o filho para o pronto-socorro. Lembrando que o filho do pronto-socorro, lá no pronto-socorro, tem gente com meningite, tem gente com pneumonia que ainda não foi diagnosticado e chega lá com sintomas de gripe. E aí você acaba submetendo o seu filho, que foi por causa de uma simples virose, uma simples gripe, e acaba submetendo a uma situação de meningite, a uma pneumonia, quando é uma pneumonia que pode contaminar e que pode acabar virando uma doença infecciosa. Aí eu quero chamar a atenção para essa criança aqui, olha, são 11 horas e 21 minutos, então a gente precisa ter esse cuidado. Tem que filtrar leve para o pronto-socorro, só mesmo quando você tem certeza que todas as outras formas de cuidar do seu filho já foram empreendidas e você não conseguiu uma resposta. Vocês lembram? Vocês lembram que a gente trouxe aqui uma imagem de Valfran sendo vacinado? Foi Valfran, né? O Márcio Azevedo, mas o câmera tirou do rosto porque Márcio Azevedo estava lá assim. E Valfran fez careta, né? Solta a imagem dessa moça. Solta a imagem. Solta. Ela olha assim para a mulher e fala, e aí, minha filha? Minha gente, como é que pode uma menina desse tamanho ter mais coragem que Valfran Leão? Me diz uma coisa, me diz aí, me diz aí, me diz aí, Maurício, me diz. Me diz. Como é que pode essa criança ter mais coragem do que Valfran? Aplausos. Eu posso, ó, cadê, cadê? Olha, Valfran, Valfran. Esse é Valfran. Esse é Valfran, gritando, né? Agora, menina, porque mulher é corajosa. Olha, menina, olha a menina. Solta a imagem da menina. Eita, gente. E dá olha para o braço. Arrasou, bonita. Arrasou. Agora, representa a categoria. Agora, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Márcio Azevedo, vai entrar a matéria do Márcio Azevedo para falar do sarampo hoje aqui? Não vai entrar. Mas você que assistiu o nosso boletim, quem estava com o Márcio Azevedo na cinegrafia? O Daniel, eu não sei se era o Daniel. O Daniel estava com o Márcio Azevedo no rosto de Márcio Azevedo. O Márcio Azevedo fez a passagem lá para poder ser vacinado, né, aqui, né, ser vacinado do sarampo. Daniel estava treinado. E Márcio Azevedo disse, quando ela aplicar, tira do meu rosto, porque eu vou lagrimar. Eu vou chorar. Eu vou ficar, vai doer. E eu vou chorar. E eu não quero que ninguém veja. Não esconda, porque sei que foi isso que aconteceu, Márcio Azevedo. Olha, 11 horas e 23 minutos. Tirando a brincadeira aí, a gente precisa ter esse cuidado, precisa sim ter essa atenção, porque a gente sabe que os pais e as mães ficam desesperados, mas tem tratamento que dá para ser feito em casa e não submeter os filhos a riscos de infecções. 11 horas e 23 minutos. Vamos trazer, Valdir, um recado. Recado do hipermeno para você que está aí do outro lado. Fala, Valdir. Deixa que eu falo sim do hipermeno. E eu quero trazer agora o depoimento da dona Expedita. Dona Expedita, como eram as dores da senhora antes de tomar o hipermeno? Quando eu dormia, eu acordava com os dedos duros, doendo, que eu tinha que virar os dedos assim, para poder mexer com a mão. Depois do hipermeno, acabou. Sou outra mulher. Não sinto mais dores nenhuma, nem na cadeira, nem no estamburete. De nada eu sinto mais dores. Estou muito bem, vou tomar direto agora. Quero que todo mundo tome como eu. A senhora e o marido tomam, né? Todos dois. Viu aí como ela melhorou? Agora veja a dona Maria Vitória. Dona Maria Vitória, como é a vida da senhora? Agora, depois de tomar o hipermeno. Eu me acordo de manhã bem cedo com aquela disposição, vou lá 5 horas da manhã lavar roupa, varrer terreiro. E estou muito satisfeito, só vou deixar de tomar quando Jesus me levar. Compre o seu hipermeno agora pelo telefone e receba ele em sua casa sem taxa de entrega. Os 30 primeiros que ligarem agora vão aproveitar a promoção que está acabando. Dois frascos por 100 reais. Ligue agora, 99430-4646. 99430-4646. E a loja está te esperando. Na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, no centro de Manaus. Eu quero pedir para a Vanessa, por favor, entrar em contato com o Valdir, para ele me dizer o que é Estou Boa dos Tamburetes. O que são os tamburetes no corpo da mulher? São os quadris? São os quartos? Será que são os quartos? Ah, porque às vezes, né, tipo assim, é isso? É. Será que o tamburete são os quartos? Porque ela está boa dos tamburetes. Eu fico preocupada porque quando o Valdir traz esses depoimentos, teve um depoimento que a mulher falou, Valdir, eu já estou dançando até embaixo o quadradinho de oito. É tu não, Adriano. É o Valdir do hipermeno. 11 horas e 25. Vamos para o intervalo, minha gente, rapidinho? Vamos para o intervalo e vamos trazer para você daqui a pouquinho notícias da comunidade. A notícia de hoje vem lá do Grande Vitória. Os moradores denunciam a infraestrutura. Mas tem uma infraestrutura lá? Não, não tem nada disso. Tem muito é mato e barro. É já, já. Não, não tem nada disso. 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 Não, não tem nada disso.